Eu quero ser Eu quero ser aquilo que ainda eu não sou Vou procurar um jeito para ser feliz Tanto amor lhe dei, mas você nem ligou Mas eu vou te provar que ainda eu sou mais eu Mas eu vou te provar que ainda eu sou mais eu Não vai ser fácil, sei, mas sei que vou conseguir O tempo passa depressa e é preciso viver Deve existir nesse mundo alguém melhor que você Pois eu vou te provar que ainda eu sou mais eu Pois eu vou te provar que ainda eu sou mais eu Fique sabendo que eu cansei de você Mesmo sozinha prefiro viver Não se preocupe se estou por aí O que é importante é a gente sorrir Mas eu quero ser aquilo que ainda eu não sou Vou procurar um jeito para ser feliz Tanto amor lhe dei, mas você nem ligou Mas eu vou te provar que ainda eu sou mais eu Mas eu vou te provar que ainda eu sou mais eu O que é importante é a gente sorrir e viver Não se preocupe se eu...